Maguinha, você tá internacional, já tá diferente. Do you speak English? Não, não so much. Então vamos começar, hein? Aperta o Start aí, ó. Isso aí é do Start, aê! Cadê o Start? Não, não, eu tô te falando aqui. Caraca, olha, eu sou muito songa monga, né, cara? Olha, eu tô muito doido, né, cara? Respeitável público, além da bola, tem a honra de receber Renato Abreu. Quantas histórias sensacionais em Corinthians, Flamengo, Guarani, Santos, ele vai contar muito também da experiência no exterior, mas, cara, Renato, nós temos alguns amigos em comum e eles me falaram o seguinte, você vai gravar com o Renato Abreu, você vai adorar, o papo é bom demais. Um deles capita. Fala, Luciano, falou. Vai que é certeza de boas histórias. Tudo bem, meu irmão? Fala, Eduardo, é um prazer estar falando com você, cara. Parabéns aí pelo programa. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Obrigado pelas palavras. Ô, Renato, quando você era o Renatinho lá, né, na infância, jogava bola na rua pra caramba, que ainda era época disso. Graças a Deus era época disso. Não tinha tanta violência, tinha aquele golzinho chinelo, que o gol ia diminuindo, que era uma das maiores pilantrais que a gente fazia na vida. Nem me fala. E diminuía, enfim. Você batia forte já? Os moleques não queriam ficar na frente quando você estava? Caraca, Eduardo, na época da infância, eu era bem magrinho mesmo, né, cara? Você só via a cabeça do joelho, né, nessa época, né? Não via mais nada. Era muito magrinho. Então, assim, era difícil bater forte. Mas naquela época, a bola era de capotão, capotão mais mesmo, né? Então, assim, todas as vezes que eu tinha uma pelada... Pelada, na verdade, era um futebol num campo que hoje é sintético, mais rapidamente da Terrão, né? O meu pai sempre, no intervalo de um jogo de adulto, meu pai me botava pra chutar a bola no gol. E isso aí, independente do estado físico, que era magrinho, meu pai sempre pedia pra me bater forte na bola. E depois você começa a sua trajetória nos times do interior de São Paulo com destaque pro Guarani. Você não sabe da maioria. Eu estudei em Campinas. Sua faculdade viveu em Campinas, na PUC. Eu sou de São Paulo, capital, mas eu fiz lá. E na época, você tava no Guarani. 99, 2000... Não era? Aquela época boa do Guarani e tudo. Eu me lembro de ter ido ver jogo, ter um brinco de ouro, assim, né? Você surgindo ainda como menino e tal. Que lembrança que você leva de Campinas e do Guarani? Caraca! Na verdade, eu tinha rodado já um pouquinho, né? Passei muito tempo fazendo o teste nos times. Fui reprovada com o time. Me profissionalizei no Marcílio Dias, em Santa Catarina. Passei pelo Joinville. E aí, depois, com a União Barbarência, interior de São Paulo, até chegar ao Guarani. E aí, o Guarani é um outro passo, né? Um time um pouquinho mais capacitado, com uma história grande, né? Um brasileiro do currículo. E aí, tem várias histórias dentro do brinco de ouro, né, cara? Muitas histórias legais. Eu joguei com o Capitão lá, também. O Capitão, o Otacique, o Jogador Zé do Bracena, a Fuma Gali. Então, era um grupo de grandes histórias, né? O Carlos Alberto Silva. Eu também pegava no pé dele, porque ele era um treinador que passava alguns vídeos pra gente, pra gente ver o jogo, né? Analisar o outro time que a gente ia jogar. Só que passava 90 minutos, cara. Você imagina, 90 minutos assistindo o outro time jogar, né? E falar das situações que ia acontecer no jogo. Só que a gente ficava visualizando e ele ficava no fundo. E, de repente, Eduardo, de repente, a gente só escutava o ronco de lá atrás. Tá bacana, cara. Era história demais. E no Corinthians, se encontram grandes figuras. Como, por exemplo, você falou de treinador, o Geninho. O Geninho é muito vitorioso. As pessoas não imaginam isso, né? Imaginam os títulos que ele conquista, obviamente. Mas no trabalho do dia a dia ele é muito bom. E ele é bom num outro aspecto. Ele é bom, que aí a gente fala no futebol quando fala isso, né, Renato? Os caras já levam pro lado da chacota. Mas ele é bom do churrasco. Ele é bom de agrupar os caras. Não é, né? É, o Geninho, cara, ele conseguiu agregar todo mundo do time, né? Independente de ser estrela com os novados. Conseguiu agregar todo mundo, né? E é bom de resenha, né? Porque ele... Pô, não posso contar isso, não. Isso não posso contar, não. Isso eu não posso contar porque foi de jogo. Uma situação de jogo da Libertadores, né, cara? Que teve uma situação que a gente conversou dentro do vestiário. Que se fosse expulso um nosso, tinha que expulso um deles também. E aí em 2007... Em 2007, não. Em 2003 aconteceu uma situação de um jogo contra o Ripper que ali, amigo... Quando a gente lembrou, a gente já estava arrumando confusão dentro do campo. Mas ele é bom de resenha, é bom de resenha. O Geninho? Isso aí foi com o Roger. O Roger! O Cléber não pôde jogar. É, isso não. O Roger estava na lateral, o Cléber foi expulso no primeiro jogo, né? É. E com a briga com o D'Alessandro e tal. E aí, a história era o seguinte. Ó, a predição é o seguinte, gente. Se for um jogador expulso nosso, por provocação deles, tem que ser o expulso deles também. Então, vamos combinar. Se for o nosso, tem que ser o expulso deles também. Beleza. Aconteceu uma jogada lá, o Roger deu uma porradinha no cara lá, foi expulso. Eu estava no banco esse jogador. Estava no banco. Rapaz, foi expulso. De repente, já lendo no banco, alguém gritou. Ele tem que ser expulso também. Só confusão. Aí rolou uma confusão, meu amigo, que só deu. Você jogou com o Leandro Guerreiro, que é uma figura maravilhosa. Ele recebia o bicho e falava que estava sendo arranhado pela nota de 50. Tem a da bota também. Eu já gravei com ele esse programa. E ele é uma figuraça. Mas... Nosso Johnny Keane. Nosso Johnny Keane. Você estava no treino, que ele se intitulou Johnny Keane, não estava? É, é uma figura. O Leandro é... É a figura do Leandro Guerreiro. Virou guerreiro, né? Jogou batalhador pra caramba. Mordedor de língua. Nunca vi morder tanta língua. É, é sim isso. Ele se tira morder na língua. E... Realmente, cara. Ele penteava o cabelo dele, passava um gelzinho, se sentia um janequinho. Lá no Corinthians você conheceu mais o Capita Fábio Luciano. E aí eu quero tirar uma dúvida aqui. Já ouvi várias versões. E a versão, a verdadeira, é a sua. A história dos móveis. É. Quem? Eu quero que você conte. Porque tem a versão dele, tem a das testemunhas. Mas você que tá com a verdadeira, não é? Ele tem a história dele, né? É. Tem a minha e tem a real. A minha é a minha e a real. Pode ter certeza disso. No Corinthians a gente chegou um patrocinador. A gente ganhou a Rio São Paulo, né? Chegou o patrocinador pra patrocinar o Corinthians e tal. E aí o cara da dona da loja chegou lá e reuniu a gente e tal, conversou sobre os móveis. E falou assim, o seguinte. Olha só, gente. O Fábio Luciano, como capitão, vai colocar um por um pra ir lá na loja. Pegar um material específico, um armário, alguma coisa que seja. Cada um leva um brinde pra casa, como brinde, agradecimento por tudo. Fazer propaganda da loja, enfim. O Fábio Luciano e o Anderson foram os primeiros a ir lá na loja. Na loja, né? Retirar os produtos. Só que isso era um produto pra cada um. O Fábio e o Anderson chegaram lá e o cara mandou escolher e pode escolher. E eles foram escolhendo. Escolheram a cozinha, escolheram o quarto, escolheram a parte da churrasqueira, sei lá. A sala. Escolheram tudo. Escolheram tudo. Então escolheram a casa inteira, os dois. Quando chegou lá, os dois escolheram. Aí a gente pediu a vez nossa, né? Pra poder ir lá. Aí o cara chegou e falou assim, gente. O Fábio pegou tudo. O Fábio e o Anderson pegaram tudo. Então você imagina, cara. O Fábio montou a casa dele. É por isso que ele me agradece até hoje. É. É tudo isso, entendeu? Vamos falar do nosso amigo velho Vamp. Porque tem uma história do Vamp que é muito boa. Aquilo que você conte. Que ele conta isso também. Esse Corinthians começou a ganhar e tinha muita molecada, né, Renato? Tem que falar também isso. Então quando você é moleque, você tá ganhando e tá no Corinthians. Você tá num baita lugar, num patamar. E aí tudo, pô, o cara se acha uma bonita. A festa vai até mais tarde. Todo mundo vai fazendo isso. E aí o Vamp era mais experiente. Fizeram a reunião lá. O Tarreira pediu para o time o quê? Calma aí. Vamos dar uma sossegada. O que o Vamp falou? O droid do Vamp fez a resenha demais, né, cara? A gente pegou uma carona esse dia. A gente foi de táxi. Eu, o Fabinho, o Vamp e mais dois dentro do carro, né? E aí a gente, não sei, o cara parou para abastecer o carro no posto de gasolina. E aí o Vamp entrou e falou assim, peraí que eu vou ali pegar um negócio para comer e já volto. Mas só que ele foi lá dentro e pegou alguma coisa, né? Sacolinha na mão. Escondeu dentro da bolsa e foi. Beleza. Tranquilo. Na paz. Chegou na concentração e tal. Concentramos. Vampeta. Gosta de jogar dominó, né? Jogaram a dominó a noite toda. A noite toda. Aí, meu amigo, os caras esqueceram o que fizeram lá e tinha funcionário no hotel, né? O funcionário deu uma caguetada lá para o coach, né? Para o nosso treinador, né? Aí eu sei que na palestra, teve uma palestra, o Parreira chegou e falou assim, gente, olha só. Tem que tomar cuidado. Nem é para ninguém trazer bebida alcoólica aqui. A situação está ficando difícil. Não pode fazer isso. Não pode, tal, tal, tal. E aí o cara de pau do Vampeta, que eu já sabia que era o Vampeta, né? O Vampeta chegou e falou assim, aí saiu coach. É isso aí, professor. Tem que punir esses meninos que estão fazendo coisas. Não pode fazer bebida, não pode fazer isso, aquilo, aquilo. Agora eu vou falar do Flamengo, que eu acho que é o máximo, assim. O Corinthians e o Flamengo estão no mesmo patamar. Acho que o Flamengo sempre jogou mais tempo. Então acho que a paixão também aumenta um pouquinho mais. Mas eu queria que você falasse um pouco do Flamengo. Tem dois momentos, né? Você vai, joga, sai, volta de novo. Então, tem isso. Tem alguns personagens que você pegou que são fantásticos. Você jogou com o Obina. O Obina já gravou esse programão aqui. Você lembra daquela história do Papai João que ele chamou a mulher dele e falou o que tá acontecendo com o cara? O nosso coro, Obina, lá na frente. O Obina tinha um grande problema, que era o peso, né, cara? O peso era sinisco, Obina. E é exatamente isso aí. O Papai João chegava, às vezes, em cada quarto, né, na concentração e perguntava, meu filho, vai dormir que amanhã a gente tem um joguinho importante. Deixa essa canhota direitinho, arruma essa cabeça direitinho, deita essa cabeça no travesseiro, sonha com um gol. O Papai João precisa de um gol amanhã. O Papai João precisava falar desse jeito. O Papai João tinha táticas no Flamengo, na psicologia, como o Papai João fazia. O Renato teve uma época que dividia o quarto com o nosso outro parceiraço, Rodrigo Arroz. E aí... O que que ele falava com o Arroz? O papai quer falar pra você. O que que ele falava pra te motivar? Caraca, o Papai João, a gente tinha levado no videogame sempre, né, cara? E eu concentrava com o Arroz. Então, assim, o Arroz, ele não conseguia ganhar de mim no videogame. Não conseguia. Só que o que ele fazia? Ele chamava o Diego, né? E, nisso, o Papai João entrou uma vez no quarto, né, cara? E aí viu o Furioso e, num jogo, eu fiz um gol lá. Fiz um gol no jogo. Aí, toda concentração, o Papai João ia lá no quarto e falava assim, deixa ele nervoso. Ganha dele. Ganha dele aí pra amanhã. Ele tá bonzinho pra fazer. E isso, os caras combinavam, né? O Diego e o Arroz. Você tava naquele jogo, que eu gosto sempre de lembrar, porque as pessoas só lembram quando o cara dá uma escorregadinha. Não lembra a caminhada bonita dele. Nosso amigo David, nosso querido Gaguinho, matava gol todo jeito. Era gol, gol, gol. Naquele que ele perdeu. Realmente, não podia perder. Mas, você tava... O que que você pensou ali, cara? Eu tava jogando contra o Vasco, cara. Foi contra o Vasco e isso foi um lance que o Léo Moura fez. O Léo Moura conseguiu roubar um bola lendária e cruzou o David sozinho, cara. Mas, nesse jogo, cara, é claro, na hora jogando a gente não fala nada, né? Porque aconteceu com ele e tal e tal. Ainda mais quando a gente empata e perde o jogo. Mas, quando ganha o jogo e quando lembra do negócio lá atrás, meu amigo, é uma atiração de sarro pra caramba com ele. Escorregou na bola, escorregou na maionese e... Enfim, mas, assim, foi um cara que errou o gol, que não é fácil. Às vezes você tá ali, né? Você erra o gol. É porque você... Acontece de, às vezes, o pé tá posicionado de uma maneira errada, né? A bola fica no buraco e faz alguma coisa diferente. E aí, ele errou esse gol. Já errou outro também, mas... Enfim, esse ficou marcado pra ele, né? Esse ficou muito marcado pra ele e eu lembro que, na época, ele assumiu. Ele assumiu. Não, errei e tal. Ele assumiu. E... Enfim, acontece e tal. Mas, muita gente, realmente, julga muito o lugar desse gol. Você vê em vários momentos no Flamengo, mas é impressionante como qualquer pesquisa que faz de imagens do Renato no Flamengo, tá você em cima do carrinho. Você, eu acho que deveria ser piloto de Fórmula 1. Porque aquele carrinho... O que vocês fizeram com o carrinho, primeiro, é uma das maiores loucuras. Você e o Ibsen apostam corrida no carrinho dentro do CT, que não era o Ninho ainda. Era o projeto do Ninho. E sai... Tem uma hora que vira a ex-presidente, a Patrícia, tava lá. Vocês quase levam a diretoria inteira. Então... É ter um pouco de cautela, né? Com o carrinho. Cara, Eduardo, eu vou falar um negócio pra você, cara. Era muita inversão, né, cara? O Ninho tava em construção. Então, você imagina. Levaram um negócio diferente pra gente ir lá brincar. Olha só que ideia pra gente brincar. Além da bola, tinha um carrinho. Então, esse carrinho, pra você chegar até o outro lugar, o último campo, a gente tinha que andar uma caminhada legal, né, cara? E aí, conseguiram arrumar outro carrinho. Aí, esse carrinho, às vezes, um jogador levava. Um massagista que era com o carrinho. Aí, teve um dia que eu vi o carrinho de Bovespa. Eu tinha tanto brincar com uma TV Fla na época, né? É. E eu falei, meu, vamos pegar esse carrinho, vamos zoar um pouquinho. Aí, todo mundo caiu na onda, né? Começou a cair na onda do carrinho. Mas, assim, tinha que a gente quase tombou o carrinho mesmo. Lá no Flamengo, também, tem vários outros caras que são excelentes de dia-a-dia e de histórias. Ibsson, Ramon, Ramon Lateral é absurdo. Cara, eu quero até gravar com o Ramon Lateral, que ele é muito, muito bom de resenha. O Maldonado tava lá também, gosta também de uma resenha. Mas, o Ibsson, acho que foi também um cara que ficava junto contigo, né? O Ibsson nasceu no Flamengo, por exemplo, né, cara? O Ibsson tem a tatuagem número 7 na perna. Se você fizesse contar sete vezes, ele ficava doido, entendeu? Levava o filho dele pra atormentar lá o treino. Sem contar que ele metiu no migué, às vezes, no treino, cara. O Ibsson é dono do Flamengo. O Ibsson é a metade do Flamengo, mas é resenha, viu? No caso dele, que eu tomei uma zovada lá, que era aniversário dele. Oi, Renata, aniversário teu de novo, cara? Adriano, o imperador. Você pegou o Adriano no Flamengo. E o Adriano é uma figura... O Adriano, as pessoas falam... Ah, ele tem o jeito dele, ele entende a vida como ele gosta e tá bom pra caramba. Mas é uma figura pra treinar, hein? O Adriano é uma doçura de homem, né, cara? Cara, assim, no bom sentido, que é um cara grande e forte, né, cara? Mas só que, por dentro, eu tenho um coração enorme, né? Infelizmente, eu não joguei com ele, Eduardo. Eu só treinei com ele. Então, vi muito a fase dele de recuperação do tendão de aqueles dele que ele tinha machucado, né, cara? É. E eu tenho uma história engraçada, porque... Quando ele foi limpar o tendão nele, que tava aberto o tendão... O Runco chegou, o Dr. Runco chegou pra limpar o tendão, né, cara? E, normalmente, uma ferida aberta, você vai colocar ali, passar um álcool, alguma coisa... Ele vai dar um grito, alguma coisa, né, de que tá ardendo e tal. Rapaz, o Adriano, ele tava mexendo no telefone. Da mesma forma que ele tava mexendo no telefone, na hora que o Dr. Runco botou o álcool e falou assim... Tá doendo? Mas tá apertando assim pra tirar a sujeira, sabe? Tirar o... Ele falou, não, não tá doendo, não. Tá tudo certo. Pode fazer. Cara... E aí eu falei, impressionante, cara. Impressionante. Eu gravei aqui, recentemente, com o Felipe Goleiro. E ele lembrou, na época do Flamengo, que tinha as festas do Ronaldinho. Aí eu brinquei, pô, o Ronaldinho casou muita gente, né? O Ronaldo Fenômeno também, né? Ele falou... E descansou também. Cara... Só Deus nos apoia também. Só Deus. Aí teve um dia que ele convidou uma galera, né? E eu sempre me convidava. Eu falei, gaúcho, não dá, cara. Não dá. Não dá. Aí ele me convidava outro dia, ia lá, convidava. Não dá. E uma galerinha ia, né, cara? Uma galerinha ia pra... Só que aí ele pegou... Teve um dia que ele chegou e falou assim, Renato... Um apelido é Renato, né? Um apelido é Renato, né? Os caras falaram de Renato. É o seguinte... Só família, vamos lá se divertir, um churrasquinho com a família, pra gente cruzar o time. E depois você vai embora rapidinho. Aí tinha um que queria ir. Eu falei, você vai comigo e aí eu vou pensar se eu vou ou não. Então... Beleza. Cheguei lá no condomínio, né? No condomínio... Entrei no condomínio. Enfim. Larguei o cara lá e desci pra ver como que tava, se realmente era a família. Na hora que eu abri a porta, na hora que o cara abriu a porta pra entrar, quando eu olhei assim... Dei uma olhada... Falei... Hum... Fala que eu já volto. Fala que eu já volto. Vou ali, vou pegar o negócio em casa e já volto. Rapaz, tchau. Fiquei em casa. Jesus. Não dá não, cara. Me empolgou, na hora que abriu ali a porta da história. Aí você viu um monte de marionete ali que... Mas assim, claro, tinha o pessoal da família dele, o pessoal da criança dele, mas meu... O homem era bom em tudo. Ele é bravo, ele é bravo nisso aí. Ele é bravo, ele é bravo. Você ainda curtiu aquela pizzaria lá ou já... Não. Aquilo é uma paixão que eu tenho, né, cara? De pizza. Eu sempre comi pizza. E aí, acabou a carreira, eu fui fazer. Fui entrar nesse meio, nesse ramo, né? Pra ver o que que dava. A gente precisava colocar o dinheiro pra ter a rotatividade, né? Isso. E aí eu investi. Investi em uma pizzaria chamada Eleven, né? É por acaso, né? O Eleven, no inglês, é o 11, né? Fiquei dois anos com a pizzaria, mas... É uma coisa que eu não sou um dominante da área de administração em relação a isso. E acabei desfazendo a pizzaria, que era a minha paixão. Se você pudesse criar uma pizza, pizza Renato Abreu, qual sabor teria? Vai, vamos lá. Eu sou um cara básico, porque eu gosto da pizza raiz. A pizza raiz pra mim é de calabresa, não tem igual. Uma calabresa bem fatiada, uma cebolinha por cima, umas pimentinhas em cima e aquela bebida pra continuar, pra começar, né? É. Complicar, começar a comer comida de retinho, a massa crocante, o retinho na boca, é top. Sabe o que eu tô lembrando, Renato? Que você deve ter pego outros treinadores. Quando me passou na cabeça isso, trabalhar com caras também engraçados e figuras. O Evaristo e o Vanderlei, você trabalhou com os dois? Eu trabalhei com o Vanderlei do Luxemburgo. É. O Evaristo eu não peguei, eu já vi a resenha, já participei de alguns eventos junto com o Evaristo e eu vi que ele é uma grande figura, né, cara? Mas eu trabalhei com vários, né, cara, de nível de seleção brasileira. E assim, tem muitos que tem história, né? Papai Joel tem história demais, né? Papai Joel tem muita história, é um cara de uma lágrima tremenda. O Vanderlei é outro que dá cada tapa na cabeça que tá chegando aqui assim, ó. Tava cada pedala na cabeça. Oswaldo de Oliveira, a tranquilidade do Oswaldo, né, ali. Tinha um treinador meu que eu trabalhei lá em 2000. Depois você vai pesquisar aí. Mas era um treinador que era uma resenha que ele perguntava pra gente como é que foi o jogo. Depois de responder que ele tinha análise, entendeu? Ele ficava no banco, o que ele fazia? É, cara, impressionante. Enfim. Mas eu tenho muitos treinadores vitoriosos, né, cara? O Parreira era um cara que ficava assim o tempo todo, né, cara? E o Parreira era carioca, né? É. E ele foi pra São Paulo falando mano, toda hora mano. É, mano, mano, mano. É, toda hora mano. Ele falava mano, toda hora. Não sei o quê. Vá, 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 vá. Né, mano? Vamos ver isso aí, mano. E, caraca, o Parreira deve ser paulista, né, cara? O professor Parreira deve ser paulista. Toda hora ele fala mano no meio do mano. Os caras falam que você parece o Mumuzinho. Eu acho que tem que trabalhar um pouco mais, mas eu acho que não tem muito. Tem? Cara, depois que eu conheci o Mumuzinho pessoalmente, eu falei, gente, não tem condição de parecer com o Mumuzinho não. O Mumuzinho parece que não enxerga, pô. Com óculos, não tava enxergando. Falei, totalmente diferente de mim o Mumuzinho. Mas, assim, lembra bem, né? A cabecinha meio valvinha, tal. Mas ali no Parque tem gente que tem muito apelido, né, cara? Os caras não sabem, mas é verdade essa história. Léo Moura contou aqui. Capita também já me contou essa história. O Ronaldo da Geni comprou o carro novinho e deixou na garagem. Os caras falaram, o que você usa? Uma Capitiva? Uma Capitiva novinha, cara. O Angelinho já tinha cara de velho, né, cara? E a gente, quando tinha uma folga, o Angelinho jogava, não fala, dama? É. Alugava a garagem dele, né? E ia de carona também pro Nido Urubu. Os caras tudo muito de vaca. Não só ele, o Juan, né? O Juan que é o rabugento nosso que vem reclamando de tudo, cara. O mais legal do seu apelido, que é Renegues, é porque nasceu o filho do Ronaldo, o nosso querido Ronald, e você falou que queria se chamar de Renegues. Exatamente. Exatamente. Eu falei, cara, o Ronaldo, né, cara, é uma estrela. Quem sabe eu chego lá também e o Ronaldo botou o filho dele de Ronald. É. O Ronaldo Ronald. Eu nem imaginava, né? Aí eu falei, cara, o Ronaldo Ronald, então, quando meu filho nascer, e foi tudo ao contrário, né? Só tem uma menina. Então, eu falei, quando meu filho nascer, ele vai chamar Renet Bennett. Rapaz. Isso aí não chegou na boca do Parreira, isso. Aí o Parreira, no meio de uma palhação, o Parreira falou assim, Renato, como que você vai botar o seu filho o nome de Renet Bennett? É, Renato Raimundo, que não dá certo. Tem que botar outro nome. Eu falei, não, professor, é só uma brincadeira, é só uma apelida. Mas eu estava disposto, Eduardo. Eu estava disposto a colocar o nome da minha opinião aqui, Renet. É o que eu tive, né? É bonito. Graças a Deus, você não teve. A última pergunta do programa, não sei o que eu faço, é você, Renato. É a alta entrevista, faz uma pergunta para você mesmo, você tem que responder. A pergunta que eu faço para mim mesmo, Renato Abreu, Renet Bennett, você foi um cara realizado no futebol. Tudo que você passou dentro do futebol, você passaria de novo? E aí eu te respondo, Eduardo. O futebol foi sempre minha paixão. Eu sou um cara realizado. Um cara realizado por tudo que eu fiz, pela minha carreira. Eu não sou aquele grande jogador fenomenal, porque foi isso que eu passei na minha meta. Também não preciso ser um grande jogador fenomenal que vai viver sempre em mídia, sempre trancado, sempre andar com segurança. Eu não criei isso na minha vida, eu criei ser um jogador de futebol de uma vida brilhante, né? Ser reconhecido, mas que tenha a liberdade que nem eu tinha quando eu era lá na infância, que eu jogava bola na rua descalço, com aquele chinelo que a gente comprou, né? Então assim, eu sinto realizado pelos títulos, realizado pela carreira que eu fiz. Sou grato a todos esses títulos que tem aqui atrás, que eu joguei, que eu tive aprendizado. Então assim, me sinto um jogador totalmente realizado e pelo que eu fiz pelo futebol até hoje. Muito bem, senhoras e senhores, Renato e Bennett! É, isso aí! Tamo junto! Renato, obrigado por me atender, boa sorte pra você e parabéns pela linda trajetória no campo e fora dele também como um homem de família e um cara do bem. Então boa sorte, senhoras e senhores, Renato Abreu! Obrigado, Eduardo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!